Mano, você lembra daquele jogo brasileiro chamado 171 que é muito parecido com GTA? Os desenvolvedores soltou um novo trailer e a evolução do game tá incrível. Se liga, agora vamos ter missões e trabalhos a ser feito no jogo. Você pode ganhar o seu dinheiro honestamente ou cometer delitos. Se caso você escolher ser o chefe do crime, prepare-se porque a polícia vai estar atenta pra conter qualquer ameaça contra a sociedade. Conforme você aumenta os seus crimes, divisões especializadas virão atrás de você. Daí então você pode se render e pagar pelos seus crimes ou lutar contra os policiais. E ser o chefe do crime não vai ser uma tarefa nada fácil pra você. Porque além dos policiais que vai estar na sua cola, vai ter gangues rivais com sangue nos olhos pra tomar a sua quebrada. E eles não tem regras a seguir, é só tiro, porrada e bomba. Mas você vai ter um grande acernal na mão pra conter esse ataque. O jogo vai ter o seu acesso antecipado agora dia 17 de novembro. Com gráficos magníficos e um mundo aberto cheio de coisas pra fazer. Diversos modos de personalização tanto pra você quanto pra sua caranga. 171 tem o necessário pra você gastar horas do seu tempo em um gameplay divertido e extremamente satisfatório. E aí, vai jogar?